E o que tem nesse padrão controlador? É a necessidade exacerbada de exaltar a própria imagem. Quatro padrões controladores. A vítima natural é aquela pessoa que foi alvo de um acontecimento potencialmente mais forte do que a capacidade dela de evitar ou de lidar e ela simplesmente mostra. E ela sempre vai pegar um acontecimento no tempo presente. Isso é muito importante para você identificar qual padrão a pessoa está manifestando. A vítima mostra o presente, ela não mostra o futuro. Porque ela quer que você dê valor no que ela está passando, não no que ela vai passar. Aí existe o que eu chamo de vitimismo intencional. É aquela pessoa que ela sempre tem um problema na manga quando você vai fazer alguma coisa. E como é a vítima, ela nunca mostra um problema velho. Repare, gente que vive doente, nunca é a mesma doença. Porque a doença, gente, chega uma hora que você para de assustar. E esses padrões, muitas vezes eles vão evoluindo. E aí tem um outro padrão que é o padrão do vingador. Preste atenção, isso não é uma pessoa do mal. Mas é uma pessoa que está causando o mal, mesmo que não seja intencional. Perfeito? A coisa aconteceu, a vida avançou e em algum momento uma pessoa deixou de ser importante para outra. Ou uma pessoa deixou de se importar com a outra. E alguém se sentiu prejudicado. Pelo que aconteceu, não. Pela importância que deixou de ter. Aquela pessoa que sente uma necessidade de vingança, o que ela mostra? O passado. Ele não vai mostrar o que a pessoa está fazendo. Vai mostrar o que a pessoa deixou de fazer. Então vamos falar sobre esse quarto padrão. Padrão controlador narcisista. Nada tem a ver com o transtorno de personalidade. Estamos falando de um padrão controlador. E o que tem nesse padrão controlador? É a necessidade exacerbada de exaltar a própria imagem. Tudo pela própria imagem. E a melhor coisa que o narcisista tem para valorizar a imagem dele, sabe qual é? O seu defeito. O seu defeito favorece a imagem dele. E o que ele vai fazer? Ele precisa dos defeitos do mundo perto dele. Então ele não vai se conectar com alguém maior que ele. Ele vai chegar perto do gordinho. Ele vai chegar perto do careca. E qual é o problema do padrão controlador narcisista? A pessoa que vive nesse modo, primeiro ela. Depois você. Depois você que tanto. Um tanto menos do que ela. Cara, é insuportável lidar com gente assim. O narcisista é não existe mundo sem ele. Esses padrões, eles se manifestam, eles se alteram. Então uma prova de que esse padrão não é da pessoa, mas está na relação que ela está mantendo com você ou com alguém, é que a mesma pessoa, ora ela se faz de vítima, ora ela se faz de narcisista. Obrigado. 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 Obrigado.